A gente vai querer bem mais Do seu corpo eu viajei Desse feio os seus sinais Seu vestido vermelho colado Fica tão lindo jogado no chão Eu me perco no céu rebolado Tô contaminado por essa paixão Que hoje eu tô afim de pesar Do seu corpo e cão dança Faz daquele jeitinho que eu fico louco Tão dança pra mim Quero te ouvir dizer Fica aqui mais um pouco Então dança pra mim Cheguei na sua frente louco pra te encontrar Canção de viver ser pelo celular A gente se tomba pra tomar um vinho E ver o que quer dar Toda noite vai ser pouco, eu sei A gente vai querer bem mais Do seu corpo eu viajei Desse feio os seus sinais Seu vestido vermelho colado Fica tão lindo jogado no chão Eu me perco no céu rebolado Tô contaminado por essa paixão Que hoje eu tô afim de pesar No seu corpo e cão dança Faz daquele jeitinho que eu fico louco Tão dança pra mim Quero te ouvir dizer Fica aqui mais um pouco Então dança pra mim Então dança pra mim Que hoje eu tô afim de pesar No seu corpo e cão dança pra mim Faz daquele jeitinho que eu fico louco Tão dança pra mim Quero te ouvir dizer Fica aqui mais um pouco Então dança pra mim E hoje eu tô afim de pisar no seu corpo Então dança pra mim Faz daquele minutinho que eu fico louco Então dança pra mim Quero te ouvir dizer, fica aqui mais um pouco Então dança pra mim Então dança pra mim